Olá, sejam bem-vindos, que hoje eu vou fazer esse corte delicioso de carne de cordeiro que é o estinco. Ele é uma peça que me parece que é parte do fêmur, eu acho, que é um osso bem grosso aqui no meio e é uma carne muito saborosa pelo fato de ser perto do osso, mas ao mesmo tempo como é um músculo que é bem trabalhado, ele é uma carne um pouco mais dura e por isso ela vai passar por um cozimento um pouco mais longo. Mas para começar e deixar ela mais macia um pouco, eu vou deixar marinando por uma meia hora. Eu já coloquei aqui bastante alecrim, já temperei com sal, estou usando um sal de barbecue e vou colocar aqui agora um pouco de vinho branco e um pouquinho de alho. Eu vou até colocar num saco plástico que aí eu diminui a necessidade de vinho a ser utilizado, que aqui eu não vou cobrir com vinho que não há necessidade, mas com um saco plástico é possível que a carne fique toda envolvida no vinho. Eu vou deixar meia hora, mas pode deixar até de um dia para o outro. Agora eu vou dar aquela selada no meu estinco antes de começar o refogado, porque eu vou pegar todo esse queimadinho que está aí embaixo, que vai ficar super saborosa essa carne que vai ser cozida em baixa, não vou dizer em baixa temperatura, mas com um tempo prolongado. Acabei de dourar os espincos e agora eu vou começar a refogar aqui uma cebola, vocês veem que a panela está bem quente, está evaporando bem rápido a água da cebola. E aqui vai ser só um minutinho e eu vou adicionar os outros dois ingredientes, que é uma, aqui tem uma cebola pequena com uma colher de manteiga, vocês podem reparar que eu já estou pegando boa parte do fundo, né, que ficou grudado aqui na panela e vou acrescentar além dessa uma colher de sopa de manteiga, que é uma cebola pequena, um talo de aipo bem grande e uma cenoura picada em cubinhos. Esse refogado que utiliza cebola, aipo e cenoura é conhecido na França como mipoá e se não me engano na Itália eles chamam de sofrito. E é uma coisa que dá um sabor fantástico para carnes cozidas, especialmente com um cozimento maior, como eu nesse caso aqui agora. Aqui agora eu vou acrescentar o caldo da marinada, que vai, como tem vinho branco, vai ajudar a raspar o recheio desfobridado aqui do queimadinho da carne. E vou deixar evaporar o vinho. Voltei com o estímulo para a panela e agora eu só vou terminar, esperar ferver aqui, eu estou fazendo 800 ml de caldo de carne, mas com um cubinho só. Agora eu vou tampar a panela e vou deixar aqui em fogo baixo por meia hora e depois eu vou levar ao forno a 180 graus e vou deixar mais uma hora e meia para assar. Bem, ficou pronto. Vocês podem ver que o caldo que eu coloquei reduziu bastante e agora vocês podem, a sua escolha, deixar dessa forma ou bater ele um pouco com o mixer ou dar uma amassada mesmo com o amassador. Porque aí quando você reaquecer, você vai ter um caldo, um molho super gostoso, vai lembrar até um pouco o molho de ossobuco. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa receita de estinco de cordeiro. Até a próxima!